Olá, eu sou o professor Ismael aqui da escola Kim. Hoje a gente vai aprender como fazer o cruzamento de corda. O cruzamento de corda a gente acaba realizando com a mudança do cotovelo. Então o cotovelo vai descer para a corda mi e quando eu quiser mudar para a corda lá ele vai subir. O que acontece? A maioria dos alunos acabam fazendo essa transição mantendo o cotovelo no mesmo lugar. Isso aí você vai acabar sempre esbarrando em uma outra corda. Para conseguir fazer com que esse movimento seja eficiente sem colocar o arco em outras cordas o ideal seria levantarmos o cotovelo e o cotovelo vem com a direção do pulso em cada corda. É bem mecânico mesmo, parece bem robótico no início. Assim você não esbarra em outra corda. A gente está acostumado a posicionar o instrumento, mas acaba deixando de lado o seu corpo. Quando a gente vai posicionar o violino, o instrumento, qualquer instrumento, ele tem que tentar fazer parte do seu corpo. Então o nosso corpo precisa estar muito bem relaxado. Quando eu vou posicionar o violino, eu tenho que estar tudo muito centralizado. A caixa toráxica, o seu quadril tem que estar muito bem posicionado. Quando eu vou tocar, já peguei vários alunos, acaba jogando todo o peso para uma das pernas e vai tocar e deixa a perna um pouco mais curvada. Isso aqui, se consegue tocar, consegue, mas você vai ter muito mais dores e dificuldade de manter essa posição por muito tempo. O corpo tem que estar bem posicionado, o quadril, sem jogar para um dos lados. Isso é muito comum, todo aluno vai pegar e ainda desce o violino aqui. O ideal é manter tudo bem posicionado. Eu consigo ter um bom posicionamento, além do corpo, de movimento aqui de cotovelo. E aí também, o arco não vai estar escorregando. Vejamos então um exemplo de como os alunos acabam fazendo, mantendo o cotovelo no mesmo lugar. Então, vou tocar alguma música. Estou mantendo o cotovelo mais na região de baixo, tá? Então, o que acontece? Para poder eu conseguir separar bem as cordas, o cotovelo também tem que ficar bem separado de cada região. Então, é isso aí pessoal. Essa é uma dica fácil e você consegue manter uma boa técnica. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.